E vamos acompanhar agora a variação na ocupação dos leitos que são destinados a Covid-19 na macro região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, a Secretaria da Saúde divulgou Segunda-feira, índice de ocupação de 71,9%, terça 71, quarta 69,7%, quinta 67,2%, sexta ocupação de 68,9%, sábado 71, segunda 70,1%, terça 68,3%, quarta 67,9%, ontem 70,5%, hoje a ocupação é de 67%. Entre os leitos públicos e particulares de Franca, a vigilância epidemiológica divulgou Segunda-feira, ocupação de 85%, terça 82, quarta 78, quinta se manteve em 78, sexta 77, sábado 78, segunda 89, terça 83, quarta 82, ontem 75%, hoje os dados ainda não estão disponíveis. Entre os leitos públicos de São Carlos, a vigilância epidemiológica divulgou Segunda-feira, ocupação de 44%, terça 48, quarta 60, quinta 54, sexta 58,4%, sábado 50, segunda se manteve em 50, terça 41,7%, quarta 37,5%, ontem 50%, hoje os dados ainda não foram atualizados. Em Araraquara, a vigilância epidemiológica divulgou Segunda-feira, ocupação de 53,2%, terça 55,7%, quarta 49, quinta 50, sexta 61,4%, sábado 56,5%, segunda 54,8%, terça 48,3%, quarta 56,5%, ontem 53,2%, hoje os dados ainda não foram divulgados. Em Sertãozinho, os leitos públicos e privados divulgados pela Santa Casa são Segunda-feira, ocupação de 41,3%, terça 58,6%, quarta 62, quinta 72, sexta 76,9%, sábado 79,3%, índice que se manteve até terça, quarta a taxa era de 89,6%, ontem 79,3% e hoje a ocupação é de 55%.